Fala Turbinado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra você que não me conhece ainda, é muito prazer, eu me chamo Marques, sou o seu consultor automotivo e hoje eu vou trazer pra vocês, Turbinado, 5 carros que você não deve comprar. E cara, sério, eu acho que eu nunca trouxe tanta bomba assim numa lista só, então vem comigo pra você não fazer besteira. E pra você não perder nada aqui no canal, porque todos os dias às 8 horas tem vídeo novo, cara, aproveita agora, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa as notificações pra você já saber o vídeo que vem amanhã. E galera, é o seguinte, eu geralmente sempre falo bem de muitos carros aqui, quando é carro ruim eu também falo, mas hoje na boa não tem como falar bem, não tem como defender esses 5 carros que eu tô trazendo aqui. E o pior é que tem gente, os espertões, os sabidões que compram um carro desse aqui, acham que tão abalando, mas irmão, se não engana ninguém não, tá, tem que ser muito é tonto pra comprar um carro desse, então vem comigo. E o primeiro carro dessa lista é a BMW 116 e 1.6 Turbo 2014, Turbinado, vou falar pra vocês um negócio, 75 mil reais, cara, pensa num carro que me irrita quando eu vejo na rua, cara, pensa num carro que me irrita, porque primeiro, o cara que tem esse carro aqui, geralmente ele se acha pra caramba, ele tem esse carro, ele acha que tá abalando, ele chega num rolezão grandão, se sentindo, mas cara, não é legal ter esse carro não, não é legal. É a mesma coisa que ter um Veloster, é praticamente a mesma coisa que ter um Veloster e ter um carro desse aqui. E por quê? Porque esse carro aqui tem o motor THP, o motor que foi feito com o Citroën, com o Peugeot, imagina a BMW com o motor THP, o motor francês. É isso aqui, cara, e o THP não é ruim, é um motor bom. Nos carros da Peugeot é um motor muito bom, agora na BMW o cara é um fiasco. E os principais problemas são os pontos de vazamento, ele vaza perto da turbina, vaza perto da junta da tampa de válvula, raramente você consegue sanar todos os pontos de vazamento desse carro, é muito complicado, e não é só óleo de motor que vaza não, tá? Ele também tem pontos de vazamento pelo fluido de arrefecimento, ele costuma também ter trinca ali no sangrador, é um problema do caramba quando acontece isso, e o pior de tudo, cara, eles também dão problema de bobina, tá? Então, fora a lista de opcionais desse carro que não vale a pena, geralmente são carros bem pelados, não são carros que valem os R$77.000, R$80.000 que pedem nele, e com a mesma grana você consegue comprar outros carros da BMW que são bem melhores, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outras opções. Então, não faça besteira, cara, um carro desse aqui, irmão, você está sendo tonto se você comprar, graças a Deus tem internet hoje para se aprender e se livrar de certas bombas, tá? Primeiro, porque não anda, não é legal, você acha que está abalando, mas você não está, quem entende de carro sabe que você está dirigindo, não é uma BMW, é qualquer coisa mesmo, é uma BMW raiz, então não se iluda, porque R$75.000 é dinheiro para você pagar no carro desse. Ele tem um motor 1.6 turbo, que eu já falei para vocês, o código dele é o N13, também conhecido como THP, tá? De 136 cv de potência, com 22,4 kg de torque, peso potência na casa dos 10 kg por cv, imagina, a BMW com um peso potência de 10 kg, imagina como deve ser lenta a desgraça dessa. Câmbio automático de 8 marchas, é o ZF 8HP, o câmbio desse carro é bom, pelo menos isso, né? Tem um peso ali aproximado de 1.385 kg, porta-malas de 365 litros, tá? 360 litros, na verdade. Consumo desse carro, 8.5 na cidade e 11 na estrada, e 0 a 100 em 9 segundos, cara? Então assim, eu avisei, tá? E para você que acha que eu só vou trazer carro importado aqui, meu amigo, o próximo carro aqui é um tapa na cara para você ver que tem carro que você olha a rodo na rua, carrinho popular, que com dor no coração vou ter que trazer aqui, porque depois de um tempo, quando começaram a mexer nesse carro, a manutenção desse carro aqui passou a ser uma dor de cabeça, e você vai entender porquê, cara, vem comigo. E é com dor no coração, Turbinados, que eu trago aqui o Ford Ka 1.5 2019. Turbinados, eu gosto pra caramba desse carrinho, é bonitinho, já fiz vídeo dele, já vendi esse carro, esse motor 1.5 anda bem, é um motorzinho bem esperto, é um foguetinho esse carro, o consumo dele é razoável, porta-malas grandão, é bonitinho também, eu acho bem bonitinho esse carro, cara, mas o problema aqui é o seguinte, cara, do segundo dono em diante, você vai ver a dor de cabeça que vai ser para fazer manutenções periódicas desse carro, tá? O primeiro dono foi feliz com esse carro, agora do segundo em diante, vai chegar o momento que a correia dentada vai começar a deteriorar, e essa correia dentada desse carro, cara, é banhada a óleo e é dentro do motor, esse motor 3 cilindros da Ford é uma bicanca para você mexer, cara. Todo mecânico que já mexeu nesse motor sabe, para trocar uma correia desse carro aqui, às vezes chega a beirar os 10, 15 mil reais para fazer a troca só por conta da mão de obra, que é bizarra, é bizarra. Então, fuja de motores 3 cilindros da Ford, cara, é triste, eu sou Fordeiro, gosto, tenho Ford Fusion, já tive outros Ford, já tive Ford Fox, já tive vários carros da Ford, eu gosto de Ford, mas não dá para falar bem desse carro aqui, cara, por conta da manutenção, é para ser um carro popular, cara. Como que pode você fazer uma manutenção de 15 mil num carro popular? Nem no meu Fusion eu faço manutenção desse preço, cara, nem na Edge, já tive Ford Edge e não gastava isso para fazer manutenção, você vai gastar no Ford K, então toma muito cuidado, cara. E apesar disso, ele é um carrinho bom, infelizmente tem esse problema, tem o motor 1.5 que eu falei, aspirado de 136 cv de potência, 16,1 kg de torque, peso e potência a casa dos 8 kg por cv, estou falando que o carrinho é forte, cara, estou falando para vocês. Câmbio automático de 6 marchas nessa versão, que é um dos pontos também que eu acho que não vale tanto a pena, não porque esse câmbio é ruim, porque é o 6F15, é um câmbiozinho bem confiável até, de conversor de torque, mas o consumo dele acaba não ficando tão bom quanto a versão manual. Tem o porta-malas gigante de 445 kg, e o consumo dele, 7,8 na cidade no álcool, 10 na estrada, 11 na cidade na gasolina e 14 na estrada. O consumo é bom também, mesmo sendo automático, mas o manual é melhor. Então, cara, com dor no coração eu falo, porque eu já falei bem desse carro, fuja desses motores 3 cilindros da Ford, cara, porque a dor de cabeça aqui, na hora que der pau nessa correia dentada, vai ser grande. E agora vamos para mais um carro aqui que me irrita demais quando eu vejo na rua, porque dono desse perfil de carro, ou é aquelas patricinhas que não tem a mínima noção do que está dirigindo, ou é um cara metido a boizão, pá, que tem esse carro e acha que todo mundo que olha para ele está admirando, está achando lindo esse carro. E, cara, vou falar a verdade para você? Não! Cara, na real, meu amigo, ninguém está achando legal, porque quem conhece de carro sabe que você está numa bomba relógica. Vem comigo! E eu estou falando o Audi A1.4 Sportback Ambition 2013. Cara, por que eu trouxe esse carro? É bonito? É. Vamos lá, 77,900, tá? É um carro bonito? É. Eu não gosto muito, mas tem gente que acha. Audizinho A1 para o dia a dia ali, tem muita gente que acha muito legal. O interior dele é bem simplesinho, já começa por aí também, que eu não vejo graça. Esse aqui ainda é banco de tecido, enfim. É um Audizinho, que para muita gente é uma realização comprar. Cara, eu entendo, beleza, eu brinco assim, falo do perfil de dono, mas é, cara, enchei no saco. Mas, na boa, esse carro aqui tem o famigerado câmbio DQ200 caixa seca. Por isso que eu não recomendo, sem contar que a manutenção desse carro é bizarra. Mas todo Audi tem manutenção, o cara tem. Mas uma amiga minha teve problema com esse farolzinho aqui, que tem esse ledzinho diurno aqui dentro do vidro. Ela foi trocar isso aqui, custou R$13.500 para trocar esse farol. Fora que na Audi os caras cobravam a diária para deixar o carro lá até chegar o farol. Tem mais essa ainda, acho que era R$300 a diária para o carro ficar lá. Vê se tem lógico um negócio desse. Então, cara, câmbio DQ200, fujam desse câmbio, cara. Qualquer carro que tenha esse câmbio, até o Golf lá, 1.4 TSI, também tem esse câmbio, fujam, porque esse câmbio aqui é uma encrenca, cara. Não tem para onde correr, tá? Ele tem o motor 1.4 turbo de 185 cv de potência, 25,5 kg de torque. É um carrinho que tem desempenho, tá? Você vai pensando que ele não anda, ele anda sim. Pelo menos isso faz. Diferente daquela 116i lá, que é uma... Ai, gente, eu não vou nem falar nada, mas enfim. E tem o câmbio automatizado 7 marches, que é o bem dito do DQ200 que eu falei para vocês, cara. Embreagem dupla seco, tá bom? Caixa seca, não adianta, cara. Tem que fugir. Isso foi um dos piores erros da Audi, esse câmbio DQ200, tá? Esse carro tem o porta-malas de 270 litros, bem pequenininho, pesa 1.215 kg, isso ajuda ele a andar bem, porque é um carro leve. E tem um consumo de 10,5 na cidade na gasolina e 13,7 na estrada. O consumo dele é até bom. Enfim, cara, manutenção cara e câmbio DQ200. Fujam desse carro aqui, tá? Não caiam nessa. E quem acha que está abalando, cara, dirigindo um A1 desse aqui, ó, quem tiver a mínima noção sabe que não vale a pena. Então, antes de queimar o seu dinheiro comprando um A1, olha a grana que você vai gastar nesse carro, cara. Tem muito carro bom por 77, 78 mil. Não faz besteira, não. E o próximo carro dessa lista, Turbinas, é um carro que eu queria tentar entender o que faz um cidadão sair de casa e falar, vou comprar essa versão deste carro hoje. Eu não consigo entender, cara. Eu só consigo acreditar que um cara compra esse carro por impulso. Chegou na loja, o vendedor caiu na orelha dele ali, foi na lábia e convenceu o cara a comprar. Porque se ele tem o mínimo de noção, ele não compra uma birosca dessa. Vem comigo. E eu estou falando da BMW 316i 1.6 turbo 2015, Turbinas, por 93.800. Cara, o pior de tudo é o preço desse carro. É o preço. Porque a 116i lá que eu mostrei para vocês, está aqui na casa de 75 mil. É caro para caramba também? É. Mas pelo menos ainda é mais razoável e principalmente pelo motivo que eu vou dar para vocês. Cara, olha esse carro aqui, Turbinas. Ele tem toda uma cara ali de... Olha essa roda primeiro, que coisa horrível que ficou, cara. Minha nossa. Olha a interna do carro, irmão. O cara fez aqui, ó. Uma personalização. Ele gastou dinheiro nesse carro, hein? O antigo dono, ó. Banco desgastado. O volante desgastado aqui. Olha aqui, cara. Ele fez tudo bicolor, com duas cores, que para mim ficou ridículo. Meu senhor, cara. Isso é ridículo. Que coisa ridícula, cara. Quem olha, na boa. Não faço um negócio desse no carro de vocês, não, cara. O que é isso aqui, irmão? O que é isso? Cara, não é barato fazer isso aqui. O pior de tudo, que não é barato fazer isso aqui, cara. O cara que fez, ele acreditava no fundo do coração dele que estava fazendo um negócio bonito, cara. Que ficasse bacana. Ele achou que tinha bom gosto fazendo isso, cara. Essa zoda aqui, pelo amor de Deus, é triste, hein, cara. Triste. E aí, sabe o que acontece, cara? O que mais me irrita? Esse carro aqui tem o mesmo motor THP lá, o N13. O mesmo motor da 116i. Só que numa série 3 sedã. E aí que a galera vê e pensa, pô, meu, é uma 320i, não. É a 316, tá? Para quem não sabe, os números, os nomes da BMW é, primeiro, a série 3. Série 3, tá? Então, série 3, 2, 0 do 320 é de motor 2.0. Então, é 316i, é série 3, 1.6. Então, aqui, cara, você não engana ninguém com esse carro aqui, não. Ninguém que bate o olho ou achar que você está de 2.0, não. Você está de 1.6 turbo também. Motorzinho velho, manco, igual o 116i, tá? A diferença é que é sedã. Então, não faça besteira, irmão. Não faça. Até porque, olha o preço desse carro, cara. O preço desse carro aqui é preço de BMW 320i. Você já compra 320i GT, inclusive. Olha aqui, cara, o que você compra. Dá uma olhada. Olha o que você compra aqui, cara, por R$ 94.000. Basicamente, o mesmo preço aqui, ó. Olha o que você compra. Aqui sim, ó. Motor muito mais potente. Anda demais esse carro. E sem contar que ela é linda demais, cara. É a 320i GT, que é Gran Turismo. Olha isso, cara. Olha a diferença das rotas. Isso aqui é a roda original, tá? Você não vai precisar fazer nada nesse carro aqui. A roda original é linda demais. E olha a diferença do interior, cara. A qualidade. Esses carros, esses 1.6 Turbo da BMW é tudo pelado, cara. Não tem um kit de opcionais. Não entregam tudo que deveria entregar pelo valor que ele é cobrado. Então, assim, cara. E a 320i GT é legal porque ela tem porta-malas maior que de X1, cara. É um carro feito para grandes viagens, para família grande. É um carro Coupé, ó. Teto solar panorâmico. Maravilhoso esse carro, cara. E o motor N20B20, né? Outra coisa. 2.0 Turbo. Anda demais. Não tem problema crônico aqui. É colocar gasolina de boa qualidade e ser feliz, cara. Olha o tamanho do porta-malas desse carro, cara. Bizarro. É gigantesco, cara. E você percebe que é Coupé? Por quê? Quando sobe aqui o tampão do porta-malas, o vidro vai junto. Entendeu? Então, é isso que caracteriza um carro Coupé. Diferente da Sedan. Que o vidro fica parado e só levanta a tampa do porta-malas. Mais uma dica legal. Tá vendo? O tampão, quando sobe aqui, ele abre tudo, né? Sobe o vidro e o tampão. Tem um aerofoliozinho aqui que levanta automaticamente depois que passa de 50 por hora, se não me engano. Ou tem um botão que você aperta também e levanta o aerofolio. Cara, é animal. Sem contar que o status que você passa com esse carro, ninguém entende que carro é esse, cara. Porque é um carro diferente, ó. O pessoal olha assim, mano. Que BMW é essa? GT. Olha aqui. Até entender que é uma 320 GT, você já conseguiu ali valorizar o seu patrimônio em 100, 150 mil reais. Porque a galera não entende que carro é. Então, não faça besteira de pegar uma desgraça dessa aqui, não, meu amigo. Motor 1.6 turbo. Principalmente com a interna horrorosa dessa aqui. Desculpa, cara. Não tem como proteger, mano. É bizarro. E esse carro tem números aqui, ó. Muito parecidos com a da 116i, tá? Motor 1.6 turbo. De 136 cavalos. 22,4 kg de torque. Peso potência na casa dos 10 kg por cavalo. É o câmbio ZF8 HP também, aquilo que eu mencionei. Tem o porta-malas um pouco maior, né? 480 litros. 0 a 100 na casa dos 9 segundos. E consumo na cidade, 9,7. E na estrada, 12,9. Consumo até que é razoável por conta muito do câmbio também. Então, irmão, fuja dessa tranqueira aqui. Porque pela mesma grana, você pode pegar uma BMW de verdade aqui, ó. Porque aqui sim, você vai chegar bem montado em qualquer lugar. E pra você que ficou bravo aí comigo, porque é dono de algum desses carros que eu trouxe aqui na lista, cara. Não fique bravo não. Não leve o seu coração, cara. Tudo que eu trouxe aqui, infelizmente, é verdade. Não tem o que dizer. Qualquer especialista sobre carros, qualquer pessoa que entenda sobre carros, vai dizer que tudo isso aqui que eu tô falando é verdade. Tô trazendo problemas crônicos aqui reais pra vocês, tá? E pontos importantes que não fazem valer a pena a compra desses carros. Infelizmente, irmão, tá? Mas pra você que tá bravo comigo, você vai se vingar um pouquinho agora. Porque o próximo carro dessa lista é meu. E você vai ver que é um carro que eu estou vendendo, tá? Então, eu não tô trazendo só o carro pra falar dos outros. Não, é um carro que eu tô vendendo também. O carro vai entornar pra mim agora, beleza? Mas antes de mostrar o carro, aproveita. Se você chegou até aqui, aproveita e deixa o seu like. Faz a sua inscrição no canal. E ativa as notificações pra não perder o vídeo de amanhã, beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá pra esse carro que eu que tô vendendo. Pra você ver a encrenca que é. E olha aí, turbinados. Land Rover Range Rover Sport 3.0 V6 2015 por R$ 249 mil. 84 mil quilômetros rodados. É um carro fantástico, cara. Vou falar pra vocês. Olha, é um dos carros mais legais que eu já vendi. E mais divertidos. Olha a tela desse carro. A multimídia, esse carro de 2015. Olha a interna dele, ó. Impecável. A interna dele foi toda feita na Kyron Race. Quem conhece aí sabe que é referência em personalização, estética automotiva aqui em São Paulo. Essa multimídia aqui, só isso aqui, cara. Só esse kit todo aqui custou mais de R$ 60 mil. Porque já é da versão 2024, 2025, eu não sei. Mas é das mais atualizadas. E o cara foi lá e gastou uma grana pra fazer a personalização da interna e colocar essa multimídia aqui com esse painel aqui, ó, digital, do ar-condicionado. Cara, é um carro maravilhoso. E, ó, é difícil falar desse carro porque eu tô vendendo. Mas eu tenho que falar a verdade, cara. É um carrinho que tem alguns pontos de atenção. Que, assim... Ah, manutenção é cara. Óbvio que é cara, né, cara? Olha o teto do celular panorâmico. Manutenção, óbvio que é cara. Mas o que eu vou falar desse carro aqui... Eu quero trazer os pontos que vocês ainda talvez não saibam, tá? Das Land Rovers, cara. Essa daqui é uma das mais complicadas de mercado. Então, esse é um ponto que já faz você pensar bem. Quem tem esse carro é feliz. Meu cliente é feliz na vida com o carro. Onde ele chega, ele tá bem. Quem bate o olho sabe, respeita e reconhece que é uma nave que o cara tá pilotando. Motorzão 3.0 V6. Já vou falar das características desse motor. Mas o problema é que é um carro, cara, que não tem mercado. É difícil o mercado. O que vende hoje da Land Rover ainda é Evoque e Velar. É o que ainda sai. E esse carro aqui, cara, tem suspensão a ar. Cada bolsa de ar desse carro aqui custa 20 mil reais. Você tem noção disso, cara? Se dá pau na suspensão, é 20 pau pra trocar. Cada uma. 2, 4, 6, 80 mil reais pra trocar as quatro bolsas de ar. Imagina isso, cara. É o preço de um carro. É o preço de uma BMW daquela que eu tava mostrando pra você. Então, enfim, não dá pra falar pra vocês que isso aqui não tem as suas consequências, tá? Apesar de que pra quem tem grana, isso daqui, cara, não é um problema manter. O cara vai comprar e vai ficar de boa. Porque a grande questão aqui é esse carro, eu tô vendendo ele com um ano de garantia. Olha aqui, ó. Um ano de garantia no plano Black da Gestalto Brasil. E esse carro acabou de passar por uma revisão de 25 mil reais, que foi feita há menos de um mês aí. E o carro tem apenas 84 mil quilômetros rodados. Então, quem comprar isso aqui, tem condições de manter, irmão? Você é um cara, isso aqui não é pra qualquer um, tá? Você tem condições de manter? Você vai comprar um carro e você vai ser feliz. Porque tá todo revisado e tem um ano de garantia. Quem é que vende um carro desse calibre aqui na internet dando um ano de garantia no plano Black da Gestalto Brasil? Ninguém. E é um monstro, cara. O carro anda demais. Tem um motor 3.0 V6 turbo com 292 cavalos de potência, 61 quilos de torque. Cara, 61 quilos de torque, irmão. É um soco no peito quando você acelera esse carro, tá? Peso potente na casa dos 7 quilos por cavalo. O câmbio desse carro é maravilhoso também. De 8 marches, que é o ZF8 HP. O mesmo câmbio lá da BMW. Então, isso ajuda muito no consumo desse carro que você vai se surpreender. Tem um porta-malas gigantesco de 535 litros e pesa 2 toneladas e 100 quilos. Tá? Um carro bem pesadão. É um monstro, né, cara? Não adianta, tá? Não tem pra onde correr. 0 a 100 em 7,2 segundos. Imagina um carro de 2 mil quilos, de 2 toneladas, fazer 100 quilômetros por hora em 7 segundos. Pois é, cara. Range Rover Sport 3.0 V6, tá? Agora, o consumo. Você vai se surpreender. Ó, rufem os tambores, ó. Consumo na cidade desse carro. 8 por litro. Esse aqui é a versão em gasolina. 8 por litro na cidade e 10,5 na estrada, cara. Tá bom ou não tá? Mas em revisão. Já foi feita uma revisão completa de 25 mil reais e tem um ano de garantia no Plano Black da Gestalto Brasil. É tudo que você precisa pra criar coragem de comprar esse carro aqui. E chega aqui na proposta que eu melhoro aí nesse preço, cara, tá? Agora, se você não sabe brincar, irmão, não desce pro Play, não. Porque esse aqui não é carro pra principiante e muito menos pra gente quebrado igual nós. Então, tem que ter calibre pra chegar junto aqui. Mas aí, turbinados. Se vocês gostaram da lista, qual carro aqui que vocês acham a pior bomba? Ou qual carro aqui que vocês ainda assim comprariam? Diz aqui pra mim nos comentários. Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês. Aqui uma lista também polêmica, que tem até Hilux, tá? Pra você passar longe desses carros e explica os motivos. E aqui uma lista muito legal com cinco naves pra você que não aguenta mais ouvir o nome Civic, tá? Dono de Civic chora quando vê. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turbinados. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.